É muito comum perdoar os inimigos de Deus, mas é muito difícil perdoar os próprios inimigos. Por quê? Queridos amigos, salve Maria! Chegamos ao sétimo domingo do tempo comum e nesta semana, na quarta-feira de cinzas, começa a quaresma, período de conversão, de ajuste. E por falar em ajuste, o evangelho de hoje é desafiante. Primeiro, considerar que a legislação perfeita deve estar baseada no preceito divino, amar ao próximo como a si mesmo, porque com muita facilidade é de direito natural. Eu vou cuidar da minha própria pele e pensando em mim como referência, facilmente eu vou entender o que eu devo fazer em relação aos outros, porque aquilo que eu quero que façam a mim, eu devo fazer em relação aos outros. Mas esse preceito não é absoluto. Sobre ele deve haver um outro superior que vai regular todos os demais, amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus nosso Senhor é tal e conhece a nossa natureza, que ele sabe que primeiro eu devo considerar o mandamento maior é o amor de Deus, o amor a Deus, mas na hora de execução o amor ao próximo, porque se eu não amo ao próximo que vejo, como vou amar a Deus que não vejo? Entretanto, Jesus hoje nos convida a dar um passo a mais. Ele diz, Vós ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Aí é um passo difícil de ser dado. Por quê? Quando eu vejo um inimigo de Deus, alguém que está operando contra a lei de Deus, eu tenho facilidade de perdoar, tenho até facilidade de considerar, sobretudo se ele me trata bem. Quantas vezes ouvi coisas assim, falando de estar um bandido, faz coisas absurdas, mas sabe que ele me trata tão bem. Quando eu tenho um inimigo, meu pessoal, que me trata mal, que não me considera, eu desconsidero absolutamente todo o bem que ele seja capaz de fazer, mas se ele me trata mal, se ele é meu inimigo, meu desafeto, eu não consigo amá-lo, sequer consigo perdoá-lo. Quando eu observar que estou com dificuldade de perdoar os meus inimigos e com facilidade perdoar os inimigos de Deus, significa dizer que eu me coloquei no lugar de Deus. E aí toda desordem vem como consequência. Peçamos a Nossa Senhora para ajustarmos os nossos critérios, pois a quaresma começou. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.